Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Casa da Betoneira. Hoje nós vamos fazer um vídeo ali fora, eu peço para vocês não deem bola para o barulho, vou tentar fazer o mais rápido possível esse vídeo e com mais informações possíveis também. Hoje a gente vai falar sobre tambores e as suas diferenças. Tem algumas máquinas ali na rua que a gente vai dar uma analisada e aí a gente vai conseguir ver bem de perto as diferenças aí entre tambores. Vamos lá que a gente vai dar uma olhada. Aqui fora a gente tem vários modelos de máquinas e a gente consegue analisar. Essa aqui é uma máquina Horbach, essa aqui é uma máquina Mactron, Parabone, Menegote, tem outra Menegote lá na ponta. Vindo para cá a gente tem uma CSM, uma Betomix, aqui mais uma Horbach. Esse modelinho aqui da Menegote é 120 litros, o modelo dá 150 litros da Horbach aqui também. Então a gente vai analisar alguns tipos. Tem ali uma Moritz também, ou uma Lider. Aquele modelo de máquina ali era feito, as antigas ali, aquele tambor que está no chão ali, a gente vai analisar também. Mas a gente consegue ver que existem modelos de tambor diferentes uns dos outros. Vocês conseguem ver a diferença entre esse tambor da Horbach, 400 litros, e esse modelo de tambor aqui da Mactron também, 400 litros. Vocês podem ver que o sistema de cremalheira também é diferente. Podem ver que aqui ângulos são diferentes também, vocês podem ver. Essa aqui tem um ângulo mais aberto, essa aqui um ângulo mais fechado, mais em quina. Então tem várias marcas e vários modelos diferentes. Olha esse modelo aqui da Parabonio, é um modelo com quina aqui, quina viva ali. São modelos que são feitos estampados de certa forma, mas existem modelos antigos que não eram estampados, eram soldados mesmo. Eram feitos chapas, calandradas chapas e soldados aqui. Um modelo, para mim, um dos melhores modelos de tambores que tem é a Menegote, que usa esse sistema aqui, que é um sistema que tem uma base superior, uma chapa aqui e aí entra uma parte soldada nessa parte aqui, como a parte da Parabonio também tem essa solda. Porém, essa parte aqui é muito reforçada na Menegote, ela tem um reforço muito grande. Vocês podem ver que esse modelo aqui é um modelo um pouquinho mais antigo, essa aqui é uma Prime, e essa aqui é uma Rental. Então vocês podem ver que é o mesmo tambor, tanto da Prime quanto da Rental. A única diferença da Prime para a Rental está na largura da cremalheira. O que a gente quer falar com relação a tambor? Primeiro, o tambor da Menegote, além de ter essas coisas melhores, que a meu ver são melhores, são reforçados os fundos e tudo mais, ela tem o eixo que se destaca do tambor. Isso é uma coisa muito importante. Na Parabonio, por exemplo, a Parabonio também tem um eixo destacável do tambor, mas não é o eixo em si, em si um flange que é parafusado no lugar. Eu acho esse sistema de flange melhor que o sistema de eixo com cone, tá gente? Mas isso são dois tipos diferentes. Entre ter um eixo com cone fixado no tambor e não ter eixo que se destaque do tambor, como é o caso dessa Mactron que vocês estão vendo, tem diferenças. Esse tambor aqui, pelo menos, se a gente for analisar ele mais de perto, vou ver se eu consigo girar ele aqui dentro, para a gente conseguir dar uma analisada. Eu vou olhar primeiro aqui. Esse tambor aqui, ele tem... o Gustavo vai mostrar para vocês. Vocês podem ver que na parte interna dele, ele tem um problema sério de quebra. E isso aí é ocasionado por quê? Porque o eixo é soldado no tambor. E esse problema de quebra é um problema extremamente complicado de resolver na questão aí dessa máquina da Mactron. Por quê? Porque o tambor, ele é preso no eixo. Ou seja, o eixo é preso no tambor. Não há o que se fazer nesse tambor, se tiver que fazer qualquer manutenção, a não ser cortar o tambor e refazer aquele fundo ali com reforço. Então, isso é muito trabalhoso no caso de dar algum problema de assento de rolamento, correr rosca na ponta do eixo. É extremamente complicado quando acontece esse tipo de coisa aqui, nesse tipo de máquina. Tambores, outros modelos que se tem, eu vou chamar o Gustavo aqui, a gente vai dar uma analisada. A gente pode ver esse modelo aqui, 320 litros, que a gente vê que tem um fundo específico. O Gustavo pode mostrar. Esse fundo aqui é um fundo de ferro fundido. Vocês estão vendo aí, é um fundo de ferro fundido. Isso aqui é pesadíssimo, esse fundo aqui. E na parte interna, vocês conseguem ver que ele tem um cubo interno em que a gente consegue analisar ele bem de perto aqui e ver que essa parte aqui, todo fundo da máquina, ele é em ferro fundido. Dá muito problema, gente, nesse assento, desse rolamento aqui e no assento externo também. Esse aqui é um tambor que a gente vai ter que fazer, esse embuchamento desse fundo aí. Então, são problemas. E são tambores, obviamente, que são diferentes. Vocês podem ver a largura da cremalheira dessa máquina. O tambor, ele já é diferente. Ele é soldado a boca aqui e mais cônica. A parte da boca é em ferro maciço, em aço. Essa parte da boca, ele é parafusado. Nessa parte aqui, ele é parafusado. Esse tubo aqui, ele é parafusado. Pode ver uns pontos aqui onde tem os parafusos deles. O parafuso que une essas duas partes. Então, ele não é soldado como a gente viu aí alguns modelos. Olha o modelo da CSM aqui. Esse modelo da CSM também tem uma solda aqui. E é um problema quando acontece alguma quebra nessa parte interna. Esse serviço aí já foi, de certa forma, até finalizado. É uma máquina que tinha um problema, né? Tinha um problema de tambor. Esse tambor tinha um eixo soldado no tambor, né? Esse eixo dessa máquina era soldado no tambor. E a gente fez uma manutenção nele, transformando ele para um eixo com um cônico que vá fixo no tambor. Mas que tu consiga tirar esse eixo assim que tu precise fazer qualquer manutenção. Mais uma vez, gente. Desculpa pelo barulho ali. Não se esquece de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. É importante. Essa diferença aqui que a gente fez, vocês podem ver, foi feita essa ruela na parte de cima. Esse eixo aqui foi feito todo novo. Foi feito esse arremate aqui embaixo. Foi soldado essa chapa em cima de novo. Esse tambor aqui, ele tem duas chapas. É uma chapa grossa por baixo e essa chapa por cima. Assim como alguns outros modelos. Por exemplo, o modelo da Betomix é um modelo diferenciado. Vocês podem ver que ele é cortado aqui. Ele tem duas chapas no tambor. Ele é montado separado. Ele é um tambor diferente. Ele tem um flange diferente aqui em cima também. Então, são tipos diferentes de tambor que a gente consegue analisar. Essa máquina aqui é uma máquina, ou melhor, Horbach, que é uma máquina Horbach, que é a mesma que a gente analisou no início ali, que está do outro lado. São máquinas que são, são máquinas que a gente consegue analisar, talvez aí até pelo tambor aí a gente consegue analisar a marca e modelo. Então, o que eu quero com esse vídeo é mostrar para vocês que existem vários, vários tambores diferentes e várias marcas diferentes de máquinas. Esses tambores, eles têm os seus prós e os seus contras na hora de escolher a máquina para comprar. Então, a gente consegue ver alguns modelos diferentes. Essa máquina da CSM, por exemplo, é uma máquina que vinha com o eixo soldado. Isso é uma coisa muito importante na hora de escolher uma máquina. Vinha com o eixo soldado e a gente teve que refazer para o modelo moderno aí da CSM. De alguns modelos, não é que seja moderno, alguns modelos aí modernos, ele tem o eixo com o cônico com o parafuso interno. A gente teve que fazer essa transição. A Mactron aqui também, como vocês viram, tem esse problema. Ainda não foi feito, mas possivelmente nós vamos fazer isso aí. O cliente aprovando, nós vamos fazer essa transição como a gente fez na CSM. Gu, o que é que tu tem de pergunta? De repente a gente pode fazer um vídeo explicativo ali no Patros, as diferenças do tambor e as vantagens e desvantagens. É, isso aí é uma coisa que dá para a gente fazer. Dá para a gente fazer sim, para vocês terem mais ou menos uma ideia, né? Então a gente consegue ver em loco assim, os tipos de tambores que tem. Esses dias, eu vou ver ali dentro, se está ali ainda, a gente talvez consiga analisar aqui. Eu acho que o cliente acabou buscando. Não, está aqui dentro. Gu, vem cá. Vem cá, vamos ver se a gente consegue mostrar para eles aqui. Aqui vocês conseguem ver esse modelo de tambor. É um modelo de tambor raríssimo, gente, de encontrar. Que é um modelo que ele não tem nenhum tipo de rolamento nessa parte de baixo aqui, onde vai o eixo. Ele tem uma bucha de bronze aqui dentro. E esse tambor é diferenciado por quê? Porque ele é inteiro junto com a cremalheira. Ele é fundido, essa parte de baixo aqui é toda fundida junto. A cremalheira é fundida com o fundo todo da máquina. Ele não tem nenhum tipo de rolamento aqui. E a gente consegue ver a diferença. Isso é uma máquina extremamente antiga, que não existe mais. É muito difícil de encontrar esse tipo de tambor. Então se tu tiver uma máquina parecida com essa ou semelhante com essa, pode contar... Semelhante a essa, pode contar que essa máquina aí, ela é muito antiga e muito difícil de ser encontrada. Tá, gente? Gente, a gente vai seguir com outros vídeos especiais aí, específicos sobre isso no canal. E a gente pode dizer pra vocês que vocês podem acompanhar a gente, que com certeza vai ter muita coisa especial aí pra vocês. Na parte da Menegote e da Rorba, que é o que a gente vai aproveitar aqui, já que a gente tem... Menegote, 120 litros, tem um modelo de tambor com um cônico, tu consegue tirar o eixo do tambor. O eixo é um... é um... é... tem o eixo com o cônicozinho ali. Tu faz com aquele cônico, tu bota um... um parafuso por dentro, tirando... quer tirar o cônico ali? Tu tira o parafuso de dentro, saca o eixo fora. E esse modelo aqui da Rorba, que 150, 130, eles... inclusive a 120 antiga, eles não têm... é... saque de eixo. Eles têm o eixo soldado no tambor. Aí quando dá problema no eixo, é complicado mesmo de fazer. Tem que cortar tambor, vira num tendel aí muitas vezes. Tá, gente? Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. São mais vídeos aí informativos, né? Pra que vocês entendam que tipos de máquinas tem aí no mercado. Um abraço pra cada um de vocês e a gente se vê no próximo vídeo.